Música O problema da língua e o processo de aprendizagem na escola Torre em Lóron continua a sair do desafio BOT e a Timor-Leste. Mas que o governo, a agência, parceiro CIRA, fornece ou na formação linguística, o IUN, e o língua e a língua portuguesa, a utilização língua e a classe Lóron, ser difícil. O assunto é o equipamento para o reportagem, mas acompanhamos o vídeo. Cria-política, a tobele, fornece ou na formação bacira. Mas professor CIRA, não é mais ou se a área de educação? O Ministério precisa fornece ou na formação língua portuguesa. Música O problema é o professor CIRA, conhecimento na capacidade e a língua portuguesa, sem menos e a prática para a língua, no qual é o processo de ensino e aprendizagem. O problema é o professor CIRA, e o conhecimento na capacidade e a língua portuguesa, e a língua portuguesa é a fraqueza do professor CIRA. Mas B, metodologia, que a matadala não é o professor CIRA usa, ou de hã-norin, mas sai dificuldade para o professor CIRA. A dominação língua portuguesa não é menos o problema para o professor CIRA, mas B, problema muito para o estudante CIRA, também a maioria do estudante não é remata a estudo e o ensino secundário, mas a matadala é o problema para o professor CIRA, também a estudante CIRA tem portuguesa e a gramática no estrutura bem hiracere, não 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 hiracere, mas B, desafio, não é B, e a matadala é o professor CIRA, difícil a implementar, ou de hã-norin, ou de hã-norin, também o Ministério da Educação, precisa reviu fila-fali, pedagogia, que a matadala é durante a implementação, além de precisar fazer revisão com a bala-láu-cãor em língua portuguesa. Quando a gente se preocupa com a bala-láu-cãor em língua portuguesa, o povo do Timor-Leste preocupa, o professor CIRA preocupa, também depois de ter a bala-láu-cãor em língua portuguesa, e o estudante de bala-láu-cãor em língua portuguesa. Estudante CIRA hatene portuguesa na gramática, CIRA hatene na estrutura, wangira e taharuka CIRA ha-kere, CIRA hatene define o verbo ida, ou CIRA hatene conjuga o verbo ida, e CIRA bele ha-kere que ir a suratã ou ha-kere que a caderno. Desafio Nebemak Ita-soro, e da minha observação pessoal, mas estudante CIRA é a dificuldade a implementar. Hane-san usa idane a tua qualia, usa idane a escrita académica, usa idane a discussão académica, e a dificuldade. Nua dificuldade não é mais usada. Tui-láu-nia Hanoi, nha dificuldade bele, mais usada metodologia. Aumata da alang idanebe, mas o professor CIRA usa o idane-sanorim. Se estudante CIRA tem treino CIRA, mas de acordo com o formulário com a nova gramática, então CIRA só tem uma estrutura gramática. que muda a fala da frase, não é mais completo, muda a fala da escrita, não é mais de acordo com o desafio. O Ministério da Educação tem que investir dia clio para o professor CIRA, onde capacita o professor CIRA, a ser a capacidade e a parte de pedagogia, com a barra no rio em português, com a meteorologia, e a sua estudante CIRA, a capta da lei. A solução selo, que não é bem-vindo a resolver o problema, o professor CIRA, precisa fazer a revisão do currículo. No currículo, há um recurso acadêmico CIRA, que é um recurso para elaborar a unidade IDA, no uso unidade, mas sai sílabos, que é uma chave IDA para o professor CIRA, que é a capacidade de estudante CIRA. Também, o governo Timor-Leste, o Ministério Compotente, tem que investir em dinheiro e o professor CIRA, que é a melhorar em português. Os estudantes aprendem hoje, a facilidade tem que suportar CIRA. A facilidade, a facilidade, onde é o professor, a que é o quadro, estudante de cor, depois, não repete a falar. A facilidade, não é usar audiovisual. O estudante, é um filme, quando é o lixo em português, filme em barro, e depois, a que é o professor, 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 que é o professor. que é o professor. O problema ali em português, este é o professor de edição para o professor de aprendizagem, e este é o professor de ensino superior, e este é o professor de ensino secundário. A estudante de edição para o professor de ensino secundário se prepara no conhecimento da língua, e este é o professor de ensino secundário. Também a matéria será que o professor será foi o resultado de ter e ter o objetivo baseado no nível de conhecimento. Não é que o professor será tem que analisar matéria adequada no nível de conhecimento. Dificuldades para o professor será que a gente vai analisar o português conforme o método será que o professor será foi A gente vai incentivar os alunos para aprender o lutar em português como o método será que ele é o resultado de ter e ter o resultado de ter. Também o professor será que o cara que o corre usa português como o explicar. Com certeza os alunos será que o aluno será que o aluno é o resultado de ter e ter o resultado de ter e ter o objetivo baseado no nível de conhecimento. mas até o final do curso, ela consegue expressar o português. Também a maioria estudante é a Uangira Baestácio, a Núrin Oná, ela tem o domínio no conhecimento do ensaio. Há dificuldade também. Os alunos são mais erros, mas o nível de conhecimento da língua é mais erros. Mas a escola é a capaqueta, então a escola é mais preparada, já conhecimento da língua, a escola é mais reconhecimento, então a gente tem o nível de conhecimento. Então, a matéria é muito forte, a gente tem o resultado de um objetivo, porque a gente tem o nível de conhecimento, difícil de todo, então a gente tem que fazer o nível de conhecimento. Então, a gente tem que fazer a matéria adequada para o nível de conhecimento. Sim. E se a gente tem o nível de conhecimento, a gente tem o nível de conhecimento, mas a gente tem o nível de conhecimento, mas a gente tem a disciplinar-se, mas a gente tem a língua portuguesa. Agora, o professor, se eu não vejo uma língua, não é conforme se fosse o método de uma bíblia aqui, ele incentiva os alunos a aprender a lutar a língua portuguesa. Eu vou dizer quando eu meto, não é? Para ele incentiva os alunos, se eu não vejo os resultados de uma bíblia aqui. Ponto de vista selo, esse problema é o professor, quando a menina o português no estudante, ele acaba o estudo e o ensino secundário, a maioria já tem a escola portuguesa. O problema é o governo, se a política responsável quando a língua estabelece, não tem que ter um esforço para ensinar a língua realmente efetiva e eficiente. O problema é o governo do ministério competente e a sustentabilidade com a continuação do programa anterior que o ministério da Educação foi, mas o programa roto do ministério não foi. Não é afetado pelo estudante Cira, a escola LADUN, o professor Cira Mosh e a dificuldade atorando com a mudança do currículo. Também não resolve o problema referente, o ministério da Educação tem que ter uma base, falta de formação política para o professor, mas se formar o professor, sair o professor no dia. O governo tem que ter uma sustentabilidade sequencial, continuidade. O governo tem que ter um programa, o ministério tem que ter um programa, o ministério tem que ter um programa. O que é que acontece? O ministério da Educação, o ministério da Educação, o ministério da Educação, o ministério da Educação, desde o início até agora, o ministério da Educação, a instituição Ida, a forma professor. A Nessã e a Nação Portugal, a instituição, a escola superior da Educação, a preparação que prepara professor Cira durante o TNAMHAT, a TNAMHORIN, mas também a política do governo do Timor-Leste, o ministério da Educação, o programa que prepara professor. O problema do Ida, a área da Educação, a moça ideia, o ex-governante Cira, o que tem que ter um problema, né? A gente tem que ter um problema de educação e a situação atual, uma qualificação na formação do professor. Além do nosso grupo, a gente tem que ter um problema de educação, o grupo de reflexão com a educação hoje e a sugestão do ministério da Educação, a gente tem que ter um problema de educação, a gente tem que ter um problema de educação desde o início. A gente resolve o problema, né? A gente tem que ir pela base. A base, não tem que ter, mas falta de uma política de formação de professores. A política, a gente prepara, a gente forma professor. O manual escolar, ija, só que dela lhe uma, a gente tem que ter professores sem preparação, mas a gente tem criatividade, mas a gente tem que ter um... ...la gente tem que ter um momento, o ato desenvolver, mas a gente tem dificuldades. A gente se acolhe a formação de professores. Do ponto de vista do Sindicato de Professores Timor-Leste, o professor é que se conhece o tempo colonial, e o professor Lúbano aprende português desde o início. O professor Balon produz com o tempo de ocupação em indonesia, e o professor aprende português. O professor Balon, o professor da formação de professores da Universidade Nacional Timor-Leste, na Universidade Privada Sira. Cabe a situação de agora, o governo Timor-Leste, o Ministério da Educação e a ONU Política, o início da turma de Mata Dala, a pirâmide, o nível de ensino básico, o nível de base, a primeira classe pré-escolar, a quarta classe aplica 100% português, tanto o professor Sira Hanorin tem que usar língua português, a quarta classe, mais a sexta classe, aplica 75% de uso português. Formação de língua português, o governo foi uma que implementa, de Rússia Info-Depe, no programa, não é a formação de língua português, e da Né, mas saia nessa, assunto da Né B, bolo, formação continua. Parte da formação científica, Rússia Info-Depe, tempo nebe usa, ba, irra, formação, ba, liam português, né, mínimo, tebex, tam, ba, professor Sira, que se tempo, indonesia, no tempo, independência, nem, 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 limitado, tebex, ba, Sira. Quase que o professor Sira Né B, inicio, depois de Timor, retam, independência, 99, mas, estava o professor Sira, né, forma, com esse tempo, ocupação. Agora, e o momento, não é, e o tempo, ocupação, o professor Sira nunca mais aprende português. A Rússia Info-Depe, domina, ba, lê, e domina, ba, e introduz, ba, e é científico. Mas, bem, a tu formula, frase, né, bem, ma, feita, para a tu, bêle, kolia, rá, waneen, difícil, oito a. E, ta, bêle, hatetebós, kata, cê, ita, kolia, zee, sem verbos, rá, waneen, siri, ia, né, mas, a tu usa os verbos, né, wode, konzuga, né, ma, waneen, dificuldade, entao. Formação, sim, né, bê, ma, e, rá, né, precisa, tem, que, reforça, tá, precisa, tem, que, aumenta, tempo, e, di, a, clio, bê, kata, fô, oportunidade, bá, professor Sira, para a tu, bêle, kolaparte, e, ab, a, formação, professor Sira, universitário, para, dô, duração, né, bê, ma, tempo, barato. A tu usa, ali, em português, xida, né, bê, mais, próprio, rá, né, sangramática, né, bê, lo, x, no, sentido, semático, né, difícil, tam, a, formação, Sira, né, bê, ma, durante, nem, ministério, aplica, da, laruma, môs, formador, lá, colhia, con, a, bá, regras, utilização, língua, português, bê, rá, sistema, gramática, mê, bê, somente, fô, formação, o, insa, conhece, no, rá, tê, ne, qual, ia, português. Professor Sira, né, bê, produz o, se, tempo, colonial, minoria, rá, secundário, geral, só, e, ensino, básico, primeiro, no, segundo, ciclo, no, môs, pré-escolar. Diferença bala, né, bê, ma, moço, professor Sira, ia, nível, secundário, rá, nôr, e, a, tempo, ocupação, indonesia, môs, e, a, tempo, timor, ucunã, professor Sira, né, ma, rola, parte, ia, formação, universitário, no, Sira, até, nem, português. E, a, parte bala, professor Sira, usa, língua, português, rá, nôr, mas, bê, estudante, Sira, lá, compreende. No, professor Barak, ma, que, sem menos conhecimento, ia, língua, português, tamba, professor Sira, né, forma, rússia, ocupação, indonesia, e, a, tempo, ne, Bê, Sira, lá, aprende, língua, português. N � beenh, ela é uma escola, ela, Borak, usou, aliú, tetun, tamba, ia, la, BoricOME, era, Noutama, empieza o seu primeiro ano, professor Sira, usa, θun, mas, barak, língua, o que, português. Então, eu, eu, implementante, ali, português, ia, se, alongaram, h, se, lado, um dia, tamba, La Boric countries alnya, não, compreende. Então, eu, quero, quando o texto, o quadro, usa português, eu, leo, ou tu, eu, tem, explicar-foi, usa, tetun, até, men, servele, compreende. Se eu usar os portugueses, antes de ser a aula de atividade, tem que usar o texto. Também o primeiro ano, a gente usa o texto. Até o quinto ano, a gente usar o portugueses é difícil. A gente tem que ter um plano, tem que ter uma educação preparativa. Então, o plano é difícil de usar o texto. Também o primeiro ano, a gente compreende o texto que usa o portugueses é asilo. Também tem que ter um número de texto, mas também podemos usar o português. Então, a gente não pode usar o português. Mas a gente não pode usar o português. A gente tem que ter um plano mais de educação, não pode usar o português. Mas a gente tem que ter um texto, mas a gente não precisa usar o português. Tem um pouco de base para a gente entender. A gente não pode usar o português. A gente não pode ter uma dificuldade. O Instituto Nacional de Formação Docente Profissional de Educação forma professor entre atos lima e atos ualo. No dia de fevereiro, o Instituto Nacional de Formação Docente Profissional de Educação foi formado para o professor Ramutu Crihum Sanulo e foi formado para a área rota e pré-escolar, secundária no técnico vocacional. No dia de fevereiro, o Instituto Nacional de Formação Docente Profissional de Educação é a nível primeiro, segundo, pré-baixarelato no Baixarelato Ramutu Crihum Ualo no professor não é atualmente, tuirá a formação entre atos lima e atos ualo. Total, professor não é ativo Ramutu Crihum Sanulo Resim Lima, atos hito ou rua nulo resim nem, composto-se professor permanente no contratado. A área de formação não é professor Cira Tuirá nessa matemática, ciência, biologia, história, a área língua no informática. Mas que cada tinta, o Instituto Nacional de Formação Docente Profissional de Educação forma a professora entre atos lima e atos ualo, mas também, tuirá dados, censos, população e a área de educação, também foca ali o balão em português, a tudo catac, e também, também, já tenei qualia, lê, não há querido em português, e a porcento, todo o nulo resim. Emanebe ratene qualia, no lê, dê, e a lê em português, foi em atinze porcento, rua liu. Emanebe ratene haqueire que lê em português, porcento, rua nulo resim, rat, emanebe ratene qualia lê em português, porcento, tolo, no Cira Nebe la ratene lê, qualia no haqueire que lê em português, a tudo ia porcento, tolo nulo resim, si a liu. Tua porcentagem é uma alfabetizada, e a linha ruma, tua idade, timor-leste, e a tina gringo, rua, san lorres, em lima, a nessa, a tudo ia tabela, tua mãe. O que é o Ministério da Educação? Há Taqamatã, ba assuntos liam português e a escola básica, liu liu professor Sira. Há Nuné, liam português, nebe sai liam oficial, tua constituição haruga, sei buras, ba cidadão timor-leste roto. Há Inkatak, governante Sira, sei foa prioridade, ba liam português, liu-ru se aumenta orçamento, e orçamento geral do Estado, nebe aloca ba desenvolvimento, formação liam português e ra timor-leste. Amém.